Oi, Elivaldo, bom dia. Bom dia, Nádia, tudo bem? Tudo ótimo e você? Tudo tranquilo, bom dia para você que nos acompanha. Em Parnaíba, ainda há indefinição, mas também a gente tem um ano aí para as eleições. É verdade, Nádia. Mas do lado da oposição e também do lado da situação, as candidaturas ainda estão tentando se localizar e organizar. Eu diria que é natural que o momento seja esse, Nádia, de articulação, de projeção, de conversas e entendimentos. Agora, em Parnaíba, parece que o PSL vem sofrendo a consequência da situação nacional do partido, dos desencontros, da crise que atormenta o PSL no campo nacional. Nos estados, essa situação parece repercutir. Em Parnaíba, Nádia, o PSL ensaia uma candidatura própria com o pastor evangélico, o pastor Mauro. O detalhe, o PSL em Parnaíba é da base de apoio ao prefeito Monsanta. Tem dois vereadores que participam da gestão municipal, igual aqui em Teresina. O PSL, que é da base do prefeito Firmino Filho, e ensaia uma candidatura própria à prefeitura da capital. Enquanto isso, na outra, digamos assim, vertente, a oposição também está indefinida. O PL, por exemplo, mantém uma pré-candidatura do deputado estadual, o doutor Hélio, mesmo admitindo que poderá existir mais de um candidato à prefeitura do município de Parnaíba. Nosso nome está posto, sou pré-candidato à prefeitura de Parnaíba. Temos um grupo lá muito entusiasmado. E, lógico, todo mundo conhece o meu perfil, tenho a facilidade de estar dialogando com todos, mas vamos, se Deus quiser, apresentar um projeto para entusiasmar a população. Eu tenho um diálogo muito fácil com o Florentino, com o Zé Hamilton, mas nós temos o nosso perfil, nós temos um perfil de nos comunicar efetivamente com a população e apresentar a Parnaíba um candidato aqui do lado do time do governador. Mas nós estamos trabalhando fortemente, o PL tem como prioridade candidaturas tanto em Teresina como em Parnaíba, que são as duas maiores cidades do estado. O problema é que esse time do governador, Nádia, tem também a possibilidade de candidatura do suplente de senador e ex-prefeito do município, José Hamilton Nostelo Branco. Elivaldo, e lá na Assembleia Legislativa, o ambiente em torno da oposição é de buscar informações sobre o banco que foi sondado pelo governo do estado para a concessão de um novo empréstimo. A operação de crédito já foi aprovada na Assembleia. O governo tem o caminho livre para buscar esse empréstimo de 2,7 bilhões de reais junto ao Banco Brasil Plural. No entanto, a oposição segue com os questionamentos. Agora envolvendo Banco Central, Secretaria do Tesouro Nacional e com promessas de levar essa situação também a Ministério Público e Tribunal de Contas do Estado. O deputado Gustavo Neiva mostra documentos do Banco Central e da Secretaria do Tesouro Nacional com respostas a consultas sobre a operação de crédito do governo do estado junto ao Banco Brasil Plural. O empréstimo é de 2 bilhões e 600 milhões de reais, já autorizado pela Assembleia Legislativa. O Tesouro Nacional me respondeu dizendo que nunca participou de nenhuma tratativa para escolha de banco e que consultou o sistema, o setor competente para acompanhar essas operações de crédito e não há nenhum pedido do governo do estado do Piauí acerca de qualquer tipo de empréstimo. E o Banco Central foi mais além, sugeriu que eu encaminhasse essas minhas dúvidas, esses meus questionamentos quanto ao Banco Brasil Plural ao Ministério Público do estado do Piauí como também ao Tribunal de Contas do Estado. Então, se eram motivos de dúvidas por parte da oposição, essas dúvidas somente aumentaram. Gustavo Neiva anuncia providências com as declarações que recebeu das duas instituições. Estaremos provocando e encaminhando essas dúvidas e esses questionamentos que nós temos acerca dessa operação de crédito de 2,7 bilhões de reais, tanto ao Ministério Público do estado como também ao Tribunal de Contas do estado do Piauí, que são os órgãos de controle externo e que certamente irão investigar essas operações. O deputado Franzé Silva contesta a denúncia da oposição e defende a legalidade do empréstimo do governo do estado junto ao Banco Brasil Plural, já aprovado na Assembleia Legislativa. O deputado Gustavo Neiva pode ter o ponto de vista dele, mas se esse banco não está sob intervenção, ele está em plena atividade pelas regras que regem os bancos no Brasil. E o trabalho dentro do Tesouro Nacional é um trabalho que começa a partir de agora. Foi aprovada a lei e vai começar a tramitar o processo dentro das esferas técnicas do Ministério da Fazenda e dentro do Tesouro Nacional. Eu acredito que não tem nenhuma influência. A análise é muito técnica, não é política. E nós esperamos que a equipe econômica do governo esteja conduzindo bem essa questão na área técnica. Caminho? Aberto, então. A situação hoje é a Assembleia autorizou e o governo já começa as tratativas junto aos órgãos agora federais, inclusive Secretaria do Tesouro Nacional e vai chegar também ao Senado Federal e os entendimentos com a instituição financeira. O Banco Brasil Plural, como disse o deputado Franzé, é um caminho técnico e não político. No entanto, a oposição promete levar às últimas consequências o questionamento em relação não à operação de crédito, mas à instituição relacionada à liberação, provável liberação do financiamento quando ele chegar à fase final de tramitação.